E aí falando em viajar, eu lembrei agora de quando eu tava na Coreia Eu fui pra Pusan, né, uma cidade litorânea de lá, uma cidade de praia As praias não são tão boas quanto tá aqui, né, mas eu queria fazer uma viagem especialzinha E aí eu lembro, eu peguei o trem, né, o trem de Pusan a... O KTX? Foi o KTX, né, desculpa O filme de um zumbi, exatamente Eu peguei, eu peguei o trem de Pusan, peguei Era eu no filme, gente, sorry Era eu, eu era criança Não, o trem foi de boa, dormia a viagem inteira Dormia a viagem inteira Por que eu tô falando isso? Porque nesse dia que eu fui pra Pusan Como é que eu estruturo a minha história? Eu estava indo com amigos E aí eu estava na estação de metrô lá Estação de trem barra metrô, né, a Soul Station, que era perto da minha casa, inclusive Era tão perto da minha casa que dava pra, assim, ir andando E aí eu fiquei sem dinheiro nesse dia Eu fiquei sem dinheiro Assim, literalmente, sem dinheiro Meu dinheiro acabou nesse dia Só que eu tinha cash em casa Eu fui assim, eu passei meu cartão, não tinha nada Nada Tinha tipo assim, 500 won, que é 50 centavos Eu não tinha nenhum dinheiro Na véspera da viagem Porque meu dinheiro, ele ia cair, sei lá, no dia seguinte Tipo, no dia seguinte E eu zerei minha conta Não tinha nada lá Nada, nada, zero Aí eu falei, cara, eu preciso, sei lá, comprar uma água Não sei Eu preciso de um dinheiro pra viajar Chegando lá vai cair, tudo bem Aí eu falei, cara, eu tenho cash em casa Eu vou em casa Antes do trem, né Eu vou em casa, pego o dinheiro e volto Beleza Aí eu falei, ah, fiquem com a minha mala aí Eu vou correndo e já volto Aí eu fui correndo em casa E nesse dia, um dia lindo Verão Resolveu cair a maior chuva que eu já vi na minha vida E aí assim, eu pisei o pé na rua Pá Caiu uma chuva Aquela chuva de pingo grosso, sabe Que você fica encharcado em 5 segundos Aí eu falei, cara, já tô Já tô indo, vou lá E aí eu cheguei em casa E eu não tinha tempo de, tipo, me trocar em casa Ou fazer qualquer coisa E aí eu peguei o dinheiro Saí correndo de volta pra estação de metrô Foi coisa de, tipo, 20 minutos A pé É, parecia tiro, sabe A gota Chega dói Aí eu cheguei encharcada Encharcada Assim, meu cabelo era comprido na época, né Pingava Eu fazia assim Torcia Caía água, sabe Torcia a minha roupa Eu tava realmente encharcada E aí eu cheguei na estação de metrô, né O pessoal tava lá e tal Aí eu falei, cara Eu preciso de uma troca de roupa Eu consegui pegar dinheiro Eu reuni várias moedas E consegui Consegui dinheiro Mas enfim Aí eu Falei, cara Eu preciso trocar de roupa E aí cadê que tinha um canto vazio Pra eu abrir minha mala Eu tinha que abrir a mala ali no meio da galera Assim, aquela muvuca de estação de metrô principal Imagina a central Imagina eu abrindo a minha mala no meio da central A central coreana, né Aí eu, assim Não, parece, sabe Pesadelos, exatamente Quando você fica Tem aqueles pesadelos de Ah, tô sem roupa na sala de aula Pois é Era eu abrindo a minha mala Assim, pensando pegar roupa E eu que não achava a minha roupa Eu tava, tipo Precisando achar uma roupa de baixo Uma calcinha Pois é Um short novo Uma blusa nova Eu não achava Eu encharcada Um monte de gente me olhando E pior que eu tava fazendo poça no chão, né Não era só Uma pessoa abrindo a mala No meio da estação Era eu fazendo poça No chão Não, e os coreanos devem estar, tipo assim Caraca, gringo, né Que desgraça E estrangeira E fazendo bagunça No meio da estação De metrô Não sei o que Porque eles são muito privados São muito contidos, né E eu tava lá fazendo uma bagunça Aí eu fiquei muito constrangida Mas aí eu consegui pegar a minha roupa Troquei E consegui salvar aí a viagem Deu tudo certo Mas eu vim que tava lendo, claro Tipo assim Haha E eu me ajudar como? Me enxugando? Não tinha como Eu devia pegar uma toalha Aí você bota a roupa molhada na bolsa Aí a bolsa fica toda molhada Todo mundo olhava Inclusive assim Eu já falei isso aqui Que no metrô Dentro do vagão Tem placas dizendo Proibindo você de falar Então você não pode falar no metrô Digo, você pode, né Mas as pessoas ficam olhando feio Você não pode fazer barulho Você não pode falar no metrô Você não pode conversar Então imagina Eu na estação de metrô, né Também é um ambiente Que as pessoas são contidas Eu tô no molhado E jogando as coisas Não achar uma roupa Uma troca de roupa normal Complicado, complicado Por que eu falei isso? Esqueci Assim, tô tendo trauma De abrir mala No meio da estação de metrô Ou então aeroporto Ah não O Corando é até mesmo Nossa, gentalha exatamente E eu tipo no summer Não, eu fui no banheiro Fui no banheiro Trocar roupa Não vou trocar no vídeo da galera Também já é demais Aí É Então eu odeio Quando eu tenho que estar Em aeroporto Tem que ficar chufl E as coisas da mala Porque eu lembro Eu tenho um PTSD De quando eu estava Molhada No metrô Tendo que trocar de roupa Ali Complicado